Olá, esse aqui é mais um computador que eu vou disponibilizar para venda no Facebook. Ele é um Corel i7 2670 QM 2.20 GHz com 8 GB de memória e um HD de 1 TB. Não, de 1 TB não, é um HD de 750 QM, com Blu-ray, né, BD, BD-RE, ele tem HDMI e USB 3.0, tá, aqui seria o Blu-ray, o Blu-ray geralmente você sabe porque tem duas lentes aqui, tranquilo. Então essa aí é a nossa máquina, vou fazer um teste aqui rápido na internet para vocês verem o desempenho, ela está com adesivo colado ali como vocês viram. Então vou fazer um teste aí na internet, ele tem Bluetooth também, ok, Bluetooth, Wi-Fi. Então vamos aí fazer um teste aí na internet. Então eu estou aí abrindo o YouTube, já abriu, vou mudar de vídeo aí, aumentar o som aqui. Então, como vocês podem ver, ele responde aí rapidinho aos comandos aí conforme a gente vai clicando aí no YouTube. Então é uma boa máquina aí para quem quer ver vídeo na internet, assistir redes sociais, ver redes sociais, ver YouTube. Ok, então, vocês podem ver a resposta aí na internet, ó, sobre outras abas aqui, que ele continua aí carregando aí. Normalmente aí, como vocês podem ver aí, várias abas abrindo junto aí. Tá mesmo com três abas aí, ó, todas elas funcionando, você não sente travamento em nenhuma das abas. Tranquilo? Então é isso aí, então. Quem quiser tiver interesse nessa máquina, entre em contato aí através do Facebook. Valeu, obrigado.